Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um modelinho bem legal, um shortinho Esse modelo aqui, inspiração que eu vi na internet, eu achei bem legal e simples estar fazendo e rápido também Eu vou estar disponibilizando esse shortinho tamanho, eu vou pedir pra vocês comentarem aqui abaixo qual o tamanho que vocês querem desse short Aí o tamanho que for mais comentado eu vou estar fazendo aqui Tamanho real, né? Eu quero um modelo igual, eu vou estar fazendo aqui pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Então vamos lá A gente vai trabalhar nesse manequim aqui, tá? 60,97 a cintura e 95,57 quadril Quadril eu arredondei, né? Pra 96, então 60,97 dividido por 4 é 15,24 e quadril 96 dividido por 4 eu tenho 24 Então vamos lá Vou aqui com a ferramenta polígono, trabalhar na área 2D logo Vou marcar a cintura, 15,24 Vamos ver mais ou menos aonde aqui Vou botar mais ou menos nessa altura, se precisar aumentar a gente aumenta mais Deixa eu só colher ou só dividir aqui 12,92 pra poder tá saindo com um ponto aqui Eu vou botar 3,9 aqui E aqui eu vou puxar Tecla V, vou desenhar o desenho do gancho Aí vou arrumando aqui Vou dividir essa medida aqui por 2 E vou converter esse ponto pra ponto de curva Aí vou com a tecla V Aí vou com a tecla V ou editar ponto de curva Vou sair daqui mais ou menos meio centímetro Pra dar uma leve curva E aí eu já tenho esse desenho aqui pronto Vou copiar aqui E vou colar aqui Aqui eu vou desenhar a parte das costas Vou aumentar mais 5 centímetros Isso são medidas, pessoal, que eu vou colocando Mas depois eu vou ajustando no corpo da boneca E aqui eu vou subir Na frente eu vou descer 1 centímetro E aqui eu também eu vou subir 2 centímetros Aqui eu vou entrar 1,5 por enquanto E aqui também eu vou entrar 1,5 Aqui é a mesma forma Entrar 1,5 E aqui também vou entrar 1,5 Aí eu vou fazer alguns ajustes Da seguinte forma Eu vou copiar esse modelo Mais uma vez E vou pegar ele aqui Vou colocar em cima desse outro E vou converter Esse ponto pra ponto de curva Porque se eu vestir Eu vou vestir primeiro Na boneca Antes de fazer Pra vocês verem que No programa Ele dá uma quina Peraí Eu vou só apertar Ctrl D E a gente vai ter noção também De como vai ficando Mais ou menos essa base Pra tá mexendo nela É Ctrl D Novamente Daí a gente vai lá Pra área Do 3D E arruma o molde Aqui é costas Aí o outro eu não apaguei Deixa eu só apagar aqui o outro Então vai ficar aparecendo Deixa eu ver qual que eu apaguei errado Tem que apagar esse Aí vou arrumar aqui Esse aqui é costas Esse é frente E esse é costas E aí a gente vai costurar Pra ver como tá ficando Esse molde no corpo dela E agora eu só vou subir um pouco aqui Porque tem que tá uma ajeitada Aí eu tô mostrando Que eu falei pra vocês Que dá mais ou menos uma quina E como que eu ajeito É que eu tenho que ir Arrumando o primeiro Só tirar essas linhas aqui Pra gente visualizar Aí fica uma ajeitada Aí fica uma quina Como eu falei Você visualiza aqui Aí como é que eu faço Pra tirar Eu copio Esse modelo Né? Uma parte Cola em cima Envio ela pra trás Aqui ordenar Enviar pra trás E a da frente E a da frente Eu converto como ponto de curva Aí eu venho com a tecla V E vou aqui ó Puxando E tiro essa quina Aí como eu botei um molde simétrico Ele vai fazer tudo igual Aí eu vou aqui Deleto Aí faço a mesma coisa Na parte das costas Copio Cola em cima ali Envio ele pra trás Pego o molde que eu tô trabalhando Seleciono o ponto Converto pra ponto de curva Vou com a tecla V E tiro a quina Também eu posso trabalhar Com essa ferramenta aqui É a ferramenta curva suave Você vai vir aqui Aí ele vai ó Dar a curva Também no No molde Tá? Mas eu prefiro ir fazendo assim Porque aí eu vou trabalhando Aí vou mexendo aos poucos Pra ver onde que eu Preciso melhorar Aí agora eu visto A lateral do meu molde Tá Sem quina Tá? E aqui Tá meio folgadinho Primeiro eu mantenho ela Justa essa base Vou pegar aqui Eu vou entrar aqui Mais ou menos Mais um centímetro Vou com a tecla V aqui Tiro mais essa curva Aí vou aqui também Entro mais um centímetro Aí tecla V Tiro mais essa curva Né? Visto novamente Na boneca Aí eu vejo que o molde Tá bem Melhor e Ajustado do jeito Que eu queria Aí eu vou fazer O detalhe lá Da Desse Detalhe aqui Esse recorte Que tem E na parte das costas Peraí Aqui tá só a frente Deixa eu só pegar A parte das costas Também tem essa curvatura Aqui Aí eu venho aqui Vou marcar aqui Até mais ou menos Aqui Né? Não tem uma medida certa Porque a gente tá trabalhando Em cima fazendo desenho Aí eu vou com a tecla V Ou melhor Eu sou uma ponta Seguimento Converto de vidro Em divisão uniforme Dou ok Converto para ponto de curva Aí aperto a tecla V Aí eu vou subir aqui No e-mail E aí eu tô vendo aqui Essa linha Deixa eu só colocar a linha aqui Pra gente visualizar aqui No manequim Tá vendo? Se eu posso Arredondar mais Tá vendo? Já ficou Tá melhorando A curva E aí Eu vou aqui Na parte das costas A mesma coisa Aí eu vou vir Mais ou menos aqui Até esse ponto Vou com a tecla V Não Perdão Divido Divisão uniforme Divido por 2 Peraí Converto para ponto de curva Vou com a tecla V Vou subir um e-mail Também primeiro Posso um pouquinho Se a gente vai ajeitando Lembrando Que eu tenho que ver Quanto que tem Essa medida aqui Se ela tá batendo Deixa eu só adicionar Um ponto aqui 12,94 Aqui tá dando 13,5 Então eu vou ter que Marcar um ponto Em 12,94 E aí eu vou trazer aqui Essa linha até o ponto Porque quando for encaixar Aqui na lateral Tem que tá batendo E aqui a gente Tá vendo nela Que a gente ainda pode Dar mais uma curvinha Igual a gente fez Na frente Né Se eu quiser também Subir eu posso Mas esse aí vai Do modelo de cada um Dá vontade Da interpretação De cada um Mas eu só tô mostrando Mais ou menos a ideia Que também você já Com molde de papel Você vai já traça assim E é super simples Aqui a gente vai Apertar em cortar Aqui vai apertar em cortar Aí cortou tudo Vou vir aqui Aí você vê quanto Que você quer De aberturas Que é muito Que é pouco Isso vai dar vontade De cada um Né Então aqui eu vou Em modelinha Né Sempre na mesma direção Se eu clicar embaixo Uma direção pra cima Vai ser a mesma Aí vou colocar aqui Em ambos Né Dos dois lados Pra Dar o franzido Vou botar primeiro 40 Na parte da frente E na parte das costas A mesma coisa Aí vou colocar em ambos E vou colocar 40 Como eu fiz Na frente E aqui eu vou simular Aqui no corpo da boneca Só que eu não coloquei a costura Deixa eu só colocar a costura Antes Vou botar aqui Pra vocês visualizarem Aqui é frente E aqui é as costas A gente precisa botar a costura Pra ver o resultado Aí o comprimento também Essas coisas também vai tudo Da vontade da pessoa Como a pessoa quer Em relação ao franzido Aqui tem mais É Vamos ver o da frente Na frente não aparece tanto o franzido Né Mas isso aí vai Dar vontade de cada um Eu vou colocar uma cor aqui Tá um pouco próxima da imagem Tá um pouco próxima da imagem Deixa eu só carregar Deixa eu só carregar Deixa eu só carregar um pouquinho Aí como eu falei O franzido A quantidade de franzido Vai depender de Como a pessoa quer Esse modelo Deixa eu afastar a boneca Porque lá também mostra Que não é tão franzido Assim Deixa eu desligar a renderização E aí eu posso também Vim aqui de novo Abrir mais O meu ponto Godet Vou aqui em ambos Aí eu vou abrir mais 10 Deixa eu só carregar aqui Deixa eu só separar aqui Que ele tá junto Aí eu vou abrir aqui Mais 10 Como eu falei Na verdade eu não vou abrir 10 Eu tenho que abrir 50 Na verdade Aqui é 40 mais 10 Mas aqui eu tenho que digitar o 50 Aí abrir mais Aqui vai ser a mesma coisa Aí ambos Marcar aqui 50 Aí abre mais Também pessoal Eu não tenho só essa opção Tá? Eu tenho a opção De pegar esse ponto Godet Vou fazer na parte de cima E também abrir Igual a gente faz no papel Ah, eu quero 5 centímetros De abertura Aí ele vai abrir Tá? Aí a gente vai vir aqui Vai vestir novamente Uma puxadinha aqui E aí a gente vai vendo mais Franzido no modelinho Deixa eu só vir aqui Selecionar E eu venho aqui Ó Vou botar 10 Se não ficar bom 10 Vou botar 15 Que a gente consegue ver melhor O franzido E aí a gente vai na renderização Deixa eu só pegar esse modelo aqui Pra ver aqui Que ele tá um pouquinho Mais abaixo Aqui o nosso tá muito justo Tá marcando muito Mas é só pra gente primeiro ver Deixa eu ligar a renderização Deixa eu tá pedindo pra desligar a simulação Que não tá desligado Aí a gente vê aqui Deixa eu só carregar O modelinho ele mais franzido E aqui na parte das costas A gente também vê um pouquinho Que não é tão junto Aí a gente vai lá na Vou desligar a renderização Teria que retornar tudo E abaixar um pouco esse gancho Deixa eu ver se dá certo aqui Deixa eu abaixar 2 cm Aqui Tá abaixando no lugar errado aqui Aqui é o gancho Vou descer 2 cm Vou descer 2 cm E no gancho das costas Vou descer 2 cm E aí eu vou com a tecla V Também eu posso mexer Mas primeiro vamos vestir antes Pra gente ter uma noção Você vai precisar mexer mais Eu tô achando que ainda tá marcando Aqui é as costas Aqui é a frente Daí a gente dá uma arrumadinha E aí já deu mais uma carinha melhor Ficou bem Mais acentuado O short ficou bem mais legal E aí eu vou ligar lá o render Pra gente ver Tá pedindo pra desligar a simulação Aí vocês veem como é que fica O modelo inspiração Lógico que a inspiração Ela não vai ficar igual O modelo nunca vai ficar igual Ele pode ficar próximo Mas modelagem igual Vai ser meio difícil A gente chegar até o resultado Igual que aquele Aquela imagem Nos traz Mas a gente consegue chegar Próximo daquela imagem As costas Deixa eu puxar mais aqui no render Pra vocês verem Eu achei que ficou bem bacana Posso subir mais aqui Posso Posso arredondar mais aqui Também posso Aí isso vai dar vontade de cada um É só pra mostrar mais ou menos Como eu faria Esse modelo no 3D Ou também no papel Tá? Eu achei ele uma gracinha E aí eu vim compartilhar com vocês E também como eu falei Pra você deixar o seu comentário aqui abaixo Qual o tamanho que vocês querem fazer Que eu vou tá fazendo pra mim Esse modelo Eu vou fazer com estampa Tá? Deixa eu só desligar aqui o render Vou colocar uma estampa aqui Pode ser essa Que eu quero estampado Eu gosto muito de estampa Eu acho que fica bem legal Vou mudar a cor aqui Pra vocês verem Pra vocês verem, ó Você pode pegar Clicar aqui Nessa ferramenta E abrir editor de textura Vai selecionar em cima E trocar de cor Nessa nova versão O 3D Dá essa opção Da gente trocar, né? Essas cores Dessas Dessas Estampas Aqui Eu vou querer Eu vou querer o fundo branco Mas eu não quero Essas folhas brancas Eu vou querer um tom de azul Porque a roupa que eu vou fazer É mais ou menos próximo do azul É branco com azul e verde Se eu não me engano É branco, azul e verde Vou deixar assim Não vou mudar outra Se você quiser mudar O outro tom de verde Botão verde mais escuro Você pode colocar também Isso vai do gosto Que você quiser Tá? Vou deixar esse também E o fundo O meu fundo Eu vou querer é branco Mas vocês podem colocar Aí no Pra visualizar o Programa de vocês Vocês podem colocar O que vocês quiserem E aqui carrega mais cores Eu vou usar as que estão aqui Mais fáceis Pra gente estar vendo E aí você escolhe Qualquer uma cor aqui Vai estar modificando No meu caso Eu vou querer o fundo branco Porque vai ser branco O fundo Que eu quero Que o tecido Que eu vou utilizar Aí eu vou clicar aqui Aplicar e fechar Aí a gente vai lá no render De novo e ver Deixa eu ligar aqui Aí fica bem legal Lembrando que Pra acabamento Vai ser um revel E fecho na lateral Foi o que eu vi aqui Aqui tem um revel Mais ou menos E um fecho na lateral Aqui a gente vai ver Como ficaria estampado Eu gostei Do estampado Mas aí também Vai de você também Quer utilizar Um tecido Liso também Aí vai dar vontade De cada um Eu gosto de estampa Eu acho que fica bem legal E pra verão também Tá chegando o verão É um modelinho Bem legal Que vocês podem estar fazendo aí Pra vender Pra clientes de vocês E é um modelo Que não é tão Demorado De estar se fazendo Ok Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Eu pedi pra você Deixar seu comentário Aqui abaixo Pedir pra quem não é inscrito Se inscrever E não deixar de comentar Qual o tamanho Que vocês querem baixar O modelinho Tá bom Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau